Nada é capaz de explicar o Esporte Clube Internacional, mais um jogo que não joga bem, mais um jogo que não dá sequer um chute a gol no primeiro tempo contra um time na zona de rebaixamento, o mesmo aconteceu contra o Curitiba, mas mesmo assim vence. Uma escalação completamente diferente do Inter, já pensando no jogo decisivo da Libertadores da América na quarta-feira, um desempenho que, repito, embora o resultado tenha sido bom, o desempenho novamente não foi bom, mas venceu. E é uma vitória para dar mais ânimo na torcida do Inter para essa partida tão decisiva da quarta-feira. Algumas coisas a gente custa entender, como por exemplo hoje, dia a dia como titular. Eu entendo que Alan Patrick não poderia jogar hoje, sendo poupado para o jogo decisivo da Libertadores no meio da semana, mas é inadmissível nós estarmos entrando quase em julho e o Inter não ter uma peça de reposição para o Alan Patrick. E aí é que eu me refiro em relação a Jean Dias ser titular. Hoje o Inter não tem uma peça de reposição. A diretoria do Internacional não foi capaz de encontrar no mercado, desde o início do ano, uma peça para repor a Alan Patrick. Será que pensaram que a Alan Patrick jogaria realmente todas as partidas do ano e que a Alan Patrick poderia dar conta de todas as competições? É óbvio que não. Houve erro de planejamento por parte da diretoria do Internacional. Mas o desempenho, embora não seja bom, e repito, embora o Inter esteja vencendo, venceu novamente outro time que está na zona de rebaixamento, mas o desempenho não é bom, porém parece que os deuses do futebol estão ao nosso lado. Parece que os deuses do futebol estão ao lado do Internacional. É aquele negócio, no futebol precisa jogar bem, mas também precisa um pouco de sorte. O Inter não vem jogando bem, mas vem tendo sim um pouco de sorte. Há muitos erros no Internacional. Embora tenha vencido, não pode jogar contra dois times da zona de rebaixamento, casos de Curitiba, que por sinal hoje levou cinco, cinco do nosso maior rival, enquanto o Inter pariu uma bigorna para ganhar deles no jogo passado. E também não pode passar sem dar um chute a gol contra o América Mineiro. Não pode passar sem dar um chute a gol do primeiro tempo contra a América e contra a Curitiba. Mas venceu, e agora vamos com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de ânimo para esta partida diante do Independiente Medellín na quarta-feira pela Copa Libertadores da América. Mas cabe ressaltar algumas coisas. Eu sei que está todo mundo feliz, eu também estou com mais uma vitória, mas a gente precisa sim elencar algumas coisas. Primeiro ponto, apesar de o Inter estar a oito jogos sem perder, oito jogos de invencibilidade, ainda não teve um teste de fogo no Campeonato Brasileiro, como terá daqui para frente. As próximas três partidas do Internacional pelo Brasileiro serão Cruzeiro, Fluminense e Palmeiras. Porque é muito, entre aspas, tranquilo vencer a América Mineiro e Curitiba, por exemplo, que estão na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Venceram o Metropolitanos, que é o pior time da Copa Libertadores da América. Mas agora o Inter vai pegar três times muito bem treinados. E aí vai servir para a gente ver até onde o Inter pode neste Campeonato Brasileiro. Se o trabalho de Mano Menezes pode realmente evoluir. Porque embora o Inter tenha vencido hoje, o Inter parece que não evoluiu nesta parada da data FIFA. Foram dez dias e embora o Inter tenha vencido as duas partidas, não jogou bem contra dois times muito inferiores, contra duas equipes muito abaixo, contra dois times que estão na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O teste de fogo serão essas próximas quatro partidas. Independiente Medellín na quarta-feira, jogo decisivo na Libertadores, Cruzeiro, Fluminense e Palmeiras. Aí nós veremos o que podemos esperar do Inter Nacional para o restante do ano. Até este momento, eu não retiro nada da minha opinião. O Inter apresenta o futebol pífio, um futebol fraco. Mas venceu. E isso que importa. Vamos ver se agora, com esse futebol fraco, com esse futebol pífico Inter ter apresentado em 2023, se vai conseguir vencer adversários mais bem treinados, adversários com bons elencos, adversários que realmente vêm jogando bem. Vamos torcer que sim. Afinal, são oito jogos de invencibilidade, contando Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Outro ponto que precisa ser destacado. A diretoria do Internacional vai ter que se mexer e se mexer muito nesta próxima janela de transferências a partir do mês de julho, a partir do início de julho, a janela que abre no dia 3 do próximo mês. Por quê? Embora o trabalho do mano, ao meu ver, não seja bom neste ano, não seja um trabalho que me agrada, faltam peças, falta elenco, principalmente falando em banco de reservas. Tu não pode ter que poupar um Alan Patrick e depender do Gia Dias pro lugar dele. O Gia Dias que veio do Caxias, com todo respeito ao jogador, mas não tem nem cabimento, não tem nem comparação com o Alan Patrick. O Inter tem que ter pelo menos uma peça, um tanto quanto altura pra repor. Vai precisar se mexer, vai precisar contratar se quiser salvar o ano do Internacional. Embora eu esteja feliz com as vitórias, embora eu esteja feliz com a invencibilidade ou futebol apresentado pelo Inter neste ano, não me engana. O resultado não me engana. Eu quero ver agora, nesta sequência de fogo, que o Inter vai ter pela frente. Repito, três times muito bem treinados. Cruzeiro, Fluminense e Palmeiras. Vamos ver como o Inter se sairá. Se jogar bem, se for superior a estes times, se chegar e vencer, eu não tenho problema nenhum em vir aqui e dizer, ó, as coisas melhoraram, eu tô convencido. Mas neste momento, independente do resultado, eu não tô fechando os olhos pro desempenho. O desempenho do Inter dentro do campo não é bom, precisa melhorar muito, senão vai penar no resto do ano. Nós ainda temos mais cinco meses de futebol nesse ano. o Inter precisa melhorar muito, e isto passa por diversos fatores. Melhorar o elenco, melhorar dentro do campo, e a parte física já está melhor, mas ainda pode evoluir um pouco mais. Mas vitória importante pra chegar na quarta-feira e garantir a classificação pra próxima fase da Copa Libertadores da América, estádio Beira Rio, que se espera em torno de 40 mil torcedores pra essa partida tão decisiva. Que dê confiança que a torcida lote o estádio e que o Inter saia com a classificação. Tem elenco melhor que o Independiente Medellin, pode jogar mais que o Independiente Medellin, e pode ser classificado como líder do grupo na Copa Libertadores da América. Se o futebol não é bom, compensa pelo menos na confiança pra essa partida tão importante na próxima quarta-feira no estádio Beira Rio. Enfim, essa é a minha opinião sobre a vitória do Inter, sobre o América Mineiro, mas os comentários estão abertos. Coloca aqui a tua opinião. Vamos conversar, mas sempre com respeito. Tem alguns babaquinhas aí que aparecem querendo xingar, mas a gente bloqueia e segue o baile. Vamos conversar, vamos trocar essa ideia, me diz o que tá achando o desempenho do Inter, me diz o que tu espera pra partida contra o Independiente no meio da semana. Vamos trocar essa ideia como a gente sempre faz por aqui. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!